Quais são os sintomas estranhos da gravidez? Patrícia, existem sintomas estranhos da gravidez? Sim, existem. Os sintomas estranhos são aqueles quando a mulher não consegue descobrir se ela está grávida ou não porque ela não está apresentando os sintomas clássicos, como enjoo, como tonturo, até mesmo dores nos seios. Ela não sente esses sintomas clássicos, mas o seu organismo vai mostrar para você que você está grávida mesmo você não sentindo os sintomas clássicos. Por quê? Existem os sintomas estranhos que são comprovados cientificamente. Então fique atento aí se você mesmo assim, que você está toda felizinha, achando que não está grávida porque não sente enjoo, não sente tontura, não sente dores nos seios. Fica atento se você não está com algum desses sintomas estranhos que eu vou apresentar para você agora. Bom, se você ficou curioso, já se ajeite aí e confira os 10 sintomas estranhos que eu preparei para você nesse vídeo. Número 1. Sangramento na gengiva. A gravidez gera um aumento do flúco sanguíneo e por isso alguns vasos ficam maiores e mais sensíveis. Muitas vezes durante a escovação você pode até notar um leve sangramento em sua gengiva. Também pode contribuir para um leve sangramento em seu nariz. Número 2. Gosto ruim na boca. As alterações hormonais também afetam a sensibilidade do paladar. Por isso que algumas mulheres podem até notar um gosto ruim, um gosto metálico em sua boca. O sintoma é muito comum ali nos primeiros dias de gravidez. Ou seja, até os primeiros 3 meses de gravidez. 3. Intestino preso. As vitaminas receitas ali no começo da gravidez são responsáveis por fazer com que o seu organismo absorva mais água e com isso deixa a passagem de comida pelo trato intestinal de uma forma mais difícil. Algumas mulheres apresentam constipação logo ali no início da gravidez. 4. Gases, inchaço abdominal. A relaxina, o hormônio do relaxamento, é responsável pela preparação do corpo para o parto, mas ela também atua nos músculos gastrointestinais. E é por isso que a digestão fica mais lenta e os gases aumentam. 5. Olhos ressecados. A síndrome dos olhos ressecados aparentemente é causada por uma mudança na quantidade de lágrimas que lubrificam os olhos. Assim os olhos ficam coçando, ficam mais sensíveis à luz, ficam irritados com um aspecto assim de areia nos olhos. Ou até mesmo como tivesse um corpo estranho incomodando os seus olhos. Assim pode levar os seus olhos a ficar lacrimejando. Este sintoma estranho poderá ser mais desconfortante para aquelas mulheres que necessitam usar de lentes de contato. Número 6. Corpo dolorido. Um dos maiores sinais de gravidez é sentir sim o seu corpo pesado, dolorido, como se você estivesse assim prestes a pegar uma gripe daquelas. 7. Aumento do desejo sexual. A intensa produção hormonal durante o processo da gravidez também é responsável ali pelo aumento do libido. Então fazer sexo durante a gravidez quando a mãe e o feto estão saudáveis não é arriscado. Inclusive é até recomendado pelos especialistas, pois o contato físico ajuda a mulher não só a se sentir mais bela e amada, como também colabora com a sua autoestima feminina. 8. Inchaço na vulva. No final da gestação também é natural que a vulva enche e mude de cor. No quadro está relacionado ao fluxo sanguíneo, que está sendo direcionado à região para aquele momento especial do parto. 9. Veias mais aparentes. As veias dos seios, braços, mãos e pernas ficam mais aparentes e é um ótimo sinal de gravidez. Isso acontece devido ao fato do intenso fluxo sanguíneo, onde o sangue está em maior volume e está circulando agora de uma forma mais rápida no seu corpo, a fim então de estar levando oxigênio e nutrientes ao útero e também ao feto. 10. Aparecimento de vazinhos. Isso acontece no início da gravidez e poderá se estender a toda a gestação, devido sim ao intenso fluxo sanguíneo em circulação. Esse é um sintoma muito comum e pouquíssimo falado. O aparecimento de vazinhos nas pernas, coxas, poderá ser sim amenizado ou até mesmo evitado, se tão somente durante a gestação a mulher procurar, quando possível, ficar de pernas para cima, onde sim permitirá essa circulação sanguínea de uma forma perfeita em seu organismo. Muito bem, você conferiu os 10 sintomas estranhos da gravidez. Só que existem ainda mais 10, porque na realidade eu preparei 20 sintomas. Eu preparei 20 sintomas estranhos da gravidez. Então, então é o seguinte. Se tiver aí uma chuva de like, se você compartilhar esse vídeo aí, se esse vídeo bombar, o que eu vou fazer? Eu vou trazer a segunda parte então desse vídeo, que é o sintomas estranhos parte 2. Eu quero apresentar para você quais são ainda os outros sintomas estranhos da gravidez. Bom, então você não pode deixar de conferir. Já coloque agora o seu dedinho aqui embaixo, deixa aqui, aperta o botão do like. E se você não é inscrito no meu canal ainda, se inscreva. Você será muito, mas muito bem-vindo, tá certo? Bom, eu te encontro então no próximo vídeo que você clicar ali do Boa Gravidez ou até mesmo no canal secundário Patrícia Moreira. Um grande beijo e nós nos encontramos. Um grande beijo e nós nos encontramos.